Fala aí rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje? Então, caso você esteja pintando aqui pela primeira vez, peço para que você, por favor, se inscreva no canal, isso me ajuda, aumenta a pertinência do trabalho que eu desenvolvo, aumenta a abrangência dos vídeos que eu compartilho e já peço também para que você deixe o seu like e compartilhe aí com a sua rapaziada, caso goste do conteúdo que aqui disponibilizo, certo? Vamos com a frase absurdamente lamentável proferida por Jair Bolsonaro ontem, eu separei aqui a belíssima capa do jornal Estado de Minas, depois vocês procurem por aí, por favor, eu vi aqui que realmente é belíssima. No contexto de ontem à noite, quando se fecham os jornais, sempre na madrugada do dia anterior para o dia que a gente lê, então provavelmente essa capa foi fechada na noite de ontem, provavelmente não foi fechada na noite de ontem, nós tínhamos 5.017 mortes no Brasil. No momento em que grava esse vídeo, segundo a atualização do Google, nós já temos 5.083 mortes no país para 73.166 casos confirmados e 31.142 recuperados, ou seja, estamos falando de 5.083 mortes neste exato momento que grava esse vídeo, na manhã de quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. No YouTube a gente tem que posicionar dessa forma para que depois, que ele fica aí registrado para a história, que a gente posicione no tempo e no espaço o vídeo. Nós temos a capa do jornal Estado de Minas, ficou belíssima, trágica, como é o teor da fala de Jair Bolsonaro, mas belíssima no seu conteúdo, para eu destacar a frase, né, ao ser perguntado para uma repórter naquele infame encercadinho ali na frente do Alim Brasília, né, onde separam apoiadores e profissionais da imprensa, uma jornalista perguntou para o Jair Bolsonaro que naquele momento o Brasil tinha ultrapassado, infelizmente, o número de mortes da China, o epicentro primeiro, o epicentro original da crise da Covid-19, né. A resposta de Jair Bolsonaro foi a seguinte, e daí, lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Na sequência ele pegou um tom mais apropriado, mas evidentemente a sua primeira reação é a que causa a repulsa coletiva hoje no povo brasileiro. E daí? E daí talvez seja uma das frases mais provocativas, mais baratas, para quando você quer demonstrar desprezo sobre alguma coisa. Por exemplo, um amigo seu vem contar um problema dele conjugal, por exemplo. Entendeu? Uma coisa absolutamente corriqueira, né. O cara termina, fala que a mulher dele deu problema, que ele ficou mulher, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele escreve todo o drama dele numa perspectiva conjugal, muitas vezes algo pequeno, algo irrelevante, que dali, um, dois dias, ele sequer vai lembrar desse conflito conjugal. Se naquele momento você vira e fala assim, e daí, rapaz? E daí? Mostra um desprezo tão grande que talvez ele se recorde mais da sua grosseria do que da própria crise conjugal que ele via naquele momento. Outra circunstância qualquer. Um amigo seu perde o ônibus para o trabalho e chega atrasado no Trump. Não precisa estar lá na sua mesa, cheio de trabalho, meio com a cabeça quente, porque se avolumou, porque o seu colega chegou atrasado. O cara fala, putz, velho, perdi o ônibus, cara, não deu para chegar aqui na hora, tal, não sei o quê. Rapaz, e daí? E daí é uma das coisas mais ofensivas para você falar quando uma pessoa relata um problema. E aqui a gente não está falando de um problema qualquer. A gente está falando do número de mortes de brasileiros, ultrapassando o número de chineses. Jair Bolsonaro poderia ter outro tipo de resposta para defender o seu posicionamento. E daí foi extremamente ofensivo e desrespeitoso com a memória desses mais de 5 mil brasileiros mortos, com o sentimento dos familiares e amigos desses mais de 5 mil brasileiros mortos devido ao coronavírus. Quer que eu faça o quê? Bom, como presidente da República, só faltou ele falar assim, ué, cadê o governo que não faz nada? Prova que Jair Bolsonaro ficava muito mais confortável na postura de deputado de baixo clero do que como presidente da República. Se o presidente pergunta, quer que eu faça o quê? Imagina a gente. A gente vai fazer o quê como cidadão? Veja qual é o nível de preparo e de empatia para com o nosso povo tem o nosso presidente da República, né? E não é a primeira vez que ele destrata a morte alheia, né? Vamos ser sinceros, né? As pessoas que votaram nele abdicaram de considerar muita coisa do currículo de Jair Bolsonaro por conta do antipetiso, por conta do suposto combate à violência, enfim, por todo aquele discurso que ele construiu ao longo de sua trajetória. As pessoas abdicaram o quão Bolsonaro despreza a vida alheia e o quão pouco empático, com muito pouca empatia ele desenvolve para o sofrimento alheio. Vamos lembrar alguns casos. Primeiro, né? A sua defesa histórica de torturadores cruéis, infames, criminosos, né? E o mais notório de todos, o criminoso, o brilhante Ustra. Quando ele diz que o livro de Ustra é seu livro de cabeceira, mentira, nunca leu. Não lê nada. Decreto de 20 páginas para ele é muita coisa, entendeu? Mentira que leu. É só para causar mesmo, é só para polemizar, você vê que ele não tem muito apreço pela vida. Uma pessoa cruel dessa forma, ser reverenciada, virar ícone pop, ilustrar camiseta usada por apoiadores e filhos de Jair Bolsonaro, mostra que empatia não é exatamente um ponto forte de Jair Bolsonaro. Além disso, a sua defesa constante de ditadores cruéis e sanguinários, né? Nossos vizinhos latino-americanos aqui, o Chile, o Paraguai, os ditadores desses países já receberam elogios de Jair Bolsonaro de forma completamente abjeta, né? É nojento você ter um presidente da república elogiando o ditador, tal qual vemos Jair Bolsonaro proferir elogios com alguma frequência. Além disso, temos situações já durante o mandato de Jair Bolsonaro onde ele menoscaba a morte alheia. Um exemplo, quando o exército metralha o carro do músico Evaldo Rosa e o catador de papel que vai lá oferecer o suporte ao músico na comunidade Guadalupe, no Rio de Janeiro, o Luciano Macedo, e os dois morrem devido aos mais de 80 tiros disparados pelo exército no novo carro que o músico dirigia. E a fala do Bolsonaro é que o exército não mata ninguém. Bom, naquele caso específico, tem que explicar isso pra família do Evaldo Rosa e do Luciano Macedo, quem matou os dois, né? Os dois trabalhadores que estavam numa circunstância completamente usual ali e foram metralhados por membros do exército brasileiro. Temos os casos de crianças mortas no Rio de Janeiro em que também não tivemos falas de solidariedade e empatia de Jair Bolsonaro para com as famílias. A garota Ágata Félix, de 8 anos, que morreu na comunidade Fazendinha, que fica no Complexo Alemão. A garota Jennifer Gomes, de 11 anos, que morreu na comunidade Triagem. O garoto Cauã Rosário, de 11 anos, que morreu na Vila Aliança, no Bangu, também no Rio de Janeiro. Nenhuma dessas crianças e vários outros casos não tivemos sequer uma palavra de conforto por parte da Presidência da República. Isso revela um bom tanto do que é realmente o sentimento de Bolsonaro para com a morte. E com a executura brasileira que morreram já quando Bolsonaro estava na Presidência da República e não receberam sequer um tweet elogioso, tal qual aquele completamente infame do MC Reaça recebeu de Jair Bolsonaro. Estou falando de gente do porte João Gilberto, Moraes Moreira, Rubem Fonseca, Bete Carvalho. Todos faleceram quando Jair Bolsonaro era presidente e não tivemos uma manifestação pública mostrando a solidariedade para com os fãs, destacando a importância da obra destes para a cultura, a inegável importância do trabalho destes para a cultura brasileira. Jair Bolsonaro prefere elogiar a memória, o talento de um tal MC Reaça. A questão da morte costuma ser um nivelador do sentimento humano. Toda cultura tem o seu rito fúnebre. Tem alguns caminhos de um jeito, outros caminhos de outro, mas toda cultura tem o seu momento de despedir dos entes queridos. E nesses momentos de morte, as disputas políticas elas sumam ficar em segundo plano e é um momento em que sentimentos de solidariedade despertam entre adversários políticos. Recorde dois casos recentes do Brasil. Quando a ex-primeira-dama Marisa Letícia morre, o Fernando Henrique e o Michel Temer vão lá cumprimentar o presidente Lula e não falam de política, falam de um ser humano que estava perdendo a sua esposa naquele contexto. Quando o filho do governador Geraldo Alckmin falece, a Dilma Rousseff vai lá no enterro Geraldo Alckmin prestar condolência ao então governador de São Paulo pela morte do seu filho. Ou seja, as disputas político-partidárias elas ficam em outro contexto em que a situação do ser humano ela tem que vir em primeiro lugar. E nem nessa perspectiva Jair Bolsonaro consegue se emocionar, ele consegue demonstrar empatia. Por quê? Você acha que desses 5 mil, vamos ver aqui o número atualizado do Google, desses 5.083 mortos, brasileiros mortos, a gente não tinha apoiadores de Jair Bolsonaro? É evidente que tínhamos. Evidente que tínhamos. de regiões que foram muito bolsonarizadas, então dá pra estipular aí que uma boa parte desses 5.083 brasileiros mortos pela Covid-19, tínhamos apoiadores de Jair Bolsonaro ali, ele sequer consegue pensar a sua perspectiva política. O Jair Bolsonaro, ele mostra realmente uma insensibilidade perante a dor alheia que revela um bom tanto da sua índole, do seu jeito de enxergar o mundo. E aí, cara, passa pano quem quiser, relativiza quem quiser, mas a história está registrando esse tipo de comportamento. Se você concorda com uma pessoa que manda uma pergunta ofensiva, como é uma pergunta que revela um bom tanto da sua insensibilidade, do seu desacordo com aquilo que está sendo falado, quanto e daí, e eu já lá no começo da vida já demonstrei o quanto a pergunta e daí ela afronta o interlocutor, realmente a gente não há muito o que esperar, tamanha a cegueira ideológica, tamanha o fanatismo ideológico das pessoas que continuam apoiando esse tipo de comportamento do presidente da República. É simplesmente lamentável a gente ter que conviver num momento de drama em que vivemos, em que a curva do Brasil ainda está na ascendente enquanto outros países já começaram a embicar para baixo esse número de mortos, o Brasil não, a gente escala no gráfico, o relaxamento, estamos vivendo o relaxamento do isolamento social, o que é um dado muito preocupante, porque ainda não atingimos, a curva ainda não embicou para baixo, a gente está ainda no aspecto subida dessa curva, não deveríamos estar fazendo esse relaxamento do isolamento social, mas eu entendo a dificuldade das pessoas de manter a sua vida, da necessidade de trazer renda para casa e as falhas do governo em garantir essa renda mínima, chegar com maior volume, maior velocidade no bolso das pessoas, evitar que as empresas quebrem, evitar que as pessoas percam o emprego, é necessário a gente intensificar o isolamento social agora para que possamos retornar a economia, o comércio, as atividades noturnas, as atividades indeterminadas, as atividades culturais o mais rápido possível, mas a gente tem um presidente que insiste em menoscabar a morte alheia, ele insiste em mandar uma pergunta ofensiva, como é Idaí, para um momento em que o número de brasileiros mortos ultrapassa, supera o número de chineses mortos, é realmente lamentável que estejamos vivendo um momento, o drama maior de uma geração, como essa crise da Covid-19, estejamos num momento em que, estamos num momento em que o mundo inteiro vive essa pandemia e nós temos uma figura completamente despreparada, completamente sem empatia para lidar com a dor e a perda alheia, tal qual é Jair Bolsonaro na presidência da República. Uma pena, uma pena para o Brasil. Mas, somos reféns das escolhas que fazemos enquanto povo, né? E aí, cada povo que arca com a sua consequência. Infelizmente, as consequências para o Brasil vão ser nefastas devido às escolhas, no meu entendimento, equivocadas que fizemos. É isso. Rapaziada, deixo meu sincero abraço para você. Hoje foi meio baixo astral, mas não tem como ser alto astral com essas notícias e principalmente com esses posicionamentos políticos que a gente tem do nosso presidente, né? É uma pena. Peço para que você, caso tenha chegado aqui, é porque o conteúdo te interessou de alguma forma, né? Peço para que você curta e compartilhe o vídeo aí com seus amigos, suas rapaziada. Mande nos grupos de WhatsApp aí, de pessoas que têm um pensamento semelhante com o nosso. Esse vídeo chega mais longe, aumenta a relevância e abrangência do trabalho que desenvolvo. E, por favor, se não estiver inscrito no canal, peço para que eu faça e ative as notificações, caso queira também. Meu sincero abraço para você, meu velho. É isso, cara. Boa quarta-feira.